Você vai ver agora o local onde os cavalos do cantor Gustavo Lima são cuidados. Os animais recebem tratamento de celebridade e também vão fazer parte de um projeto que o embaixador está desenvolvendo para auxiliar no tratamento de crianças autistas. Vamos conhecer? A equipe da Record Goiás é a primeira emissora do país a conhecer o Aras, onde estão 15 cavalos de raça do cantor Gustavo Lima. A fazenda fica na zona rural de Anápolis, a pouco mais de 70 quilômetros de Goiânia. Vamos conhecer as estrelas que são os novos amores do cantor Gustavo Lima. Nós estamos agora nas baias, onde estão os cavalos do embaixador. Como eu contei para vocês no começo aqui, são 15 animais que Gustavo Lima escolheu a dedo, todos da mesma raça. E a gente vai saber agora com o Bruno Henrique, que é o treinador responsável, que compõe essa equipe gigantesca para poder cuidar desses animais. Inclusive, estamos aqui perto de uma estrela, gente. O Órigo, que esteve aí à frente de uma das apresentações do embaixador, fazendo muito bonito em meio a uma multidão, em cima do palco, com os músicos. Bruno, conta para a gente. É um trabalho, mas é um trabalho gostoso de se fazer com esses animais, né? É uma conexão maravilhosa, os bichos de energia extraordinária. E eu vou pedir para vocês se a gente pode entrar aqui na baia. Podemos? Então vamos lá. Olha só a beleza desse animal. Aqui a gente está vendo que tem ventilador, né? Tudo para poder ajudar nessa questão do clima, né? Toda uma observação que vocês fazem desse cuidado para cuidar dos animais, né? Justamente. Pelo motivo dele ser dos países mais baixos da Holanda, né? Um lugar mais frio. As principais características é essa pelagem negra, e rabo bem grande, e as púbulas, que é bastante peludo nas patas. Então a gente acaba ajudando a climatização do animal, né? A rotina deles começa cedo, logo às 7 horas da manhã, com ração e depois feno. E vai até o fim da tarde, quando é feita a última alimentação. No caso dos garanhões, eles retornam para as baias, já que eles passam durante todo o dia por um treinamento esportivo. Já as éguas ficam em outro pavilhão. Passam o período da noite soltas entre si, pois a maioria é usada na reprodução de novos potros, as chamadas matrizes. Logo pela manhã, a primeira ração deles, que é uma alimentação muito importante, né? A ração, 7 horas, depois tem a higienização da baia, a higienização da água, aí tem a higienização deles também. A gente puxa para fora, limpa os cascos, seca, é um ponto muito importante da raça, a gente seca as púbulas, né? Com os pelos. Esses pelinhos que ficam em cima do casco. Isso. E aí tem a rotina de soltura e também de trabalho, né? Quanto tempo que dura essa rotina de soltura e de trabalho ali do lado de fora, ao ar livre? O trabalho é em torno de 40 a 50 minutos, né? Um treinamento, um cronograma. Inclusive aqui no Novo Aras, a gente está conseguindo desenvolver o hipismo, né? Que é o salto, é uma novidade, não o frisium. Tem o Libert, que isso é uma montaria em liberdade, é uma conexão que a gente monta pelo, sem embocadura, sem nada. E é onde acontecem as manobras deles, né? Agora eu vou pedir para o treinador Bruno com a gente ali, porque eu fiquei sabendo que tem uma novidade aqui. Inclusive com o nome Embaixador. A gente está chegando então na baia da novidade, que é o potro. Olha só, Embaixador, gente. A plaquinha ali já está já identificado. É novinho, mas é grande, viu? Seis meses, mas é grande. A gente pode entrar, Bruno? Pode sim. Então vamos lá, então, conhecer ele. Vamos respeitar aqui o momento, deixar o Bruno entrar primeiro. O Bruno tem contato todos os dias com esses animais. Com licença, Embaixador, tudo bem? Oi! Posso passar a mão nele, Bruno? Pode sim. Olha o chat te buscando. O contato. Oi! Oi, tudo bem? Seis meses só é desse tamanhão? Seis meses. Essa aqui é uma genética nova, né? Que a gente vem trabalhando, que é uma genética esporte. Onde ele está ganhando espaço no adestramento clássico, né? Quanto tempo que ele já pode começar esse treinamento? Desde agora, a gente já começa um trabalho para facilitar a doma, certo? Então o manejo já começa aqui. Qual tipo de doma que vocês utilizam com ele? Agora, no momento, a gente está na doma na parte do cabresto, né? Tem também, a gente puxa do lado para ver as andas duras dele. O passo, o trote, o galope. A gente solta bastante, porque o potro tem que ficar bem solto. Isso faz muito parte. Só que a gente já solta num horário mais fresco, cedo ou pela tarde. Para não queimar a cor dele, né? Que é uma das principais características, né? E aí, com quantos anos, mais ou menos, a gente pode dizer que esse animal vai estar pronto? Então, aí, para uma primeira prova, vamos dizer. Sim. Tudo começa a acontecer com três anos e meio. A partir dos dois anos e meio, a gente já começa a preparar ele, a linha de dorso, as costas, para depois ele receber a gente em cima dele. Mas para isso, ele tem que estar preparado, certo? Para se tornar um cavalo atleta do esporte. Além do Bruno Henrique, Everton e Daniel, que também são adestradores de cavalos e a médica veterinária Ana Luíza, monitoram e cuidam dos animais. Eles fazem parte da equipe Aras do Embaixador. Para mim, é um prazer enorme hoje fazer parte da equipe que o Gustavo selecionou. Ana, conta para a gente como é a questão da raça. Qual raça é essa? De qual país que eles são de origem? E quais são as principais características também de um animal como esse? Então, essa raça é uma raça que é originária da Frise, na Holanda, por isso que tem esse nome. É um cavalo que foi muito utilizado, ele é muito utilizado para trabalho e foi muito utilizado, inclusive, na Segunda Guerra. Inclusive, nessa época, eles quase foram extintos. Eles eram usados para puxar canhões, enfim. E aí, devido a isso, na Segunda Guerra, eles quase foram extintos. Graças a Deus, não foram. Devido à paixão de três criadores que conseguiram continuar mantendo a raça. E graças a isso, a gente consegue hoje trabalhar com eles. E assim, eu acho fantástico, porque é uma raça que consegue unir características que a gente sempre quer em um animal. Primeiro, a questão da força. É um animal muito forte. É um animal que tem essa imponência. E, além disso, é um animal extremamente doce. Essa raça é uma raça que vive em torno de 25 a 30 anos. A média de altura desses animais é de 1,65m a 1,75m de altura de cernelha. Muito alto. Então, ali a gente tem um exemplar, né? E assim, questão de peso, né? Na média de 600 a 900 quilos. Só que tem exemplares que chegam a pesar uma tonelada aí. São animais bem fortes. O que eu tinha te falado, na guerra, eles foram usados para puxar canhões, né? E eu acho fantástico você associar um animal que foi usado para puxar canhão com um animal que tem uma docilidade dessa, né? Os cavalos são tão famosos que até tem página nas redes sociais e recebem inúmeros comentários. Nas imagens, dá para notar a paixão que Gustavo Lima tem por cada um deles. Abra a chandela e veja o sol só. No mercado brasileiro, um cavalo adulto dessa raça pode custar até meio milhão de reais. Durante a nossa reportagem, fui convidada pela equipe para participar de um dos treinamentos dos garanhões. Nós vamos fazer o que aqui? Um passeio de que que a gente fala? Aqui a gente está nos atrelados, né? Que é muito antigo. Foi o começo da raça, né? Porque eles foram já muito famosos por isso, por puxar isso. Mantimentos para a guerra, canhão, esse tipo de coisa, né? E agora a gente vai mostrar um pouco da atrelagem como acontece. Perfeito. É por emoção, hein? Então tá bom, estou segurando aqui. Vou dar uma voltinha e já volto, tá, gente? Uma experiência incrível, mas que deixou o coração da repórter acelerado. Experiência muito gostosa, mas eu fiquei um pouco apreensiva. Para comandar, é uma responsabilidade, porque a gente não tem esse contato todos os dias com os animais, né? Mas foi bem? Foi muito bem, top. Agora é hora do Oregon mostrar todo o seu treinamento circense, que garante elegância dentro e fora de palco. Ali é onde envolve o adestramento circense, né? Que é o artístico. Acompanhamos um outro treinamento clássico. Enquanto o adestrador Everton conduziu o animal, Bruno nos contou os detalhes de cada volta dada dentro da pista. Essa é uma das nossas matrizes hoje. Ela tem a linhagem esporte. A modalidade, ela é uma modalidade olímpica, né? É o adestramento clássico. Ela é feita por figuras. O aras recebe cavalos de raça de todo o Brasil e praticantes também de aulas e eventos esportivos, como o hipismo. A fazenda começou aqui, a sede, em 2020. Nós começamos as atividades com a escola Centro Equestres Cavalos de Raça, que é a escola de hipismo. Então, a maioria dos nossos cavalos são da raça BH, brasileiro de hipismo, que são para salto, né? Que é o que nós utilizamos na escola. Mas, agora a gente recebeu os frisians, né? Do Gustavo. Essa raça é uma raça muito dócil, que ela aceita bem essa parte, né? De público e eles juntos interagem. Então, assim, foi realmente, como você disse, um desafio enorme. Mas foi muito lindo. Foi uma gravação muito linda. Foi a gravação do acústico dele. Vou indo morar na rua. Ah, e para o futuro, o cantor quer que os animais que hoje são artistas de shows e séries sejam usados no tratamento de crianças com o espectro autista. A ecoterapia é extremamente indicada aí, né? Para tratar essas crianças com autismo, né? O cavalo, além de ter essa conexão emocional muito forte com o ser humano, ele possui ali movimentos tridimensionais. Esses movimentos, quando a gente está montado, a gente conecta com o nosso cérebro e estimula a musculação. Então, para a criança com autismo, isso é muito importante, porque ela consegue ter uma percepção melhor dela com o corpo, dela com o ambiente. E, além disso, a gente já viu relatos que a criança, além disso, ela consegue socializar melhor.